Abertura 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 o o o o o o churches Criado pescado na vitória Maneléticas no saco Cacete 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 Você tem a vida inteira pra viver Saber o que é bom e o que é ruim É a pena deixar o braço a escolher Antes de subir Você não sabe Nem o cantor de todos a vez Quando a gente não entra a ver Não é ser feliz e mais nada Nada aqui pra frente Tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente Seu amor não faz nada Nada Amar suas asas Só de suas esperas Carambaia Ele nessa festa Ele deve gostar Perceba Você só me faz Não, 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 não Quero ver quem é porque Quero ver quem sou Mas se faz grande Se manifeste Só se casara Se Sodré Não pode aparecer A arte do povo A arte do povo Eu amo você Abre as suas armas Solte suas pernas Caraca e talha Eu amo você Vem nessa festa Que leve em você Seu seu meu meu O que eu vou Seu seu meu meu Enfim A arte do povo A arte do povo Que leve em você A arte do povo A arte do povo A arte do povo Como você Com você Amém. 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 Legal, gente.